Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui para o canal. Bom, o nosso tema de hoje é Essa pessoa tem sentimentos por você? Vai demonstrar? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se vai demonstrar. Bom pessoal, a opção 1 é o pai Ogum, a opção 2 é o pai Oxós, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, ok? Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, é a opção 1 ou a opção 2. A opção 3 é o senhor José Pilintra, a opção 4 é o Orixá Exu. Você vai escolher... Ah tá, a opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento, tá bom? Você vai escolher uma dessas opções, você vai botar toda a sua energia aqui, para que possamos sim saber, nesse atual momento, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Quero agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo, quero agradecer a todas as pessoas que têm contribuído com o sucesso do canal, tá? Vocês são muito importantes para o nosso canal, e é muito legal que vocês estão aqui, dando essa força, ajudando a gente. Bom, gente, tem uma promoção no ar aí, preste atenção, vou falar devagarzinho. Vocês vão lá no canal da minha amiga Goetia, uma vida de escolha. O nome da minha amiga é Keisa. Keisa, as duas pessoas que se inscreverem no canal e a Keisa me falar o nome, vai ganhar 5 perguntas respondidas, tá? Uma pessoa vai ganhar 5 perguntas e a outra pessoa vai ganhar 5 perguntas. Tem que se inscrever no canal, colocar no comentário lá e pedir para a Keisa me falar o nome das duas ganhadoras. As duas primeiras pessoas. Não é para me mandar print, não é para fazer nada. A Keisa que tem que me mandar mensagem com o seu nome. Aí você vai ganhar as 5 respostas, tá bom? Simples, hein? Goetia, uma vida de escolha. Só brotar no YouTube que você vai achar o canal. Bom, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou continuar para o vídeo não ficar tão grande. Se essa pessoa ainda tem sentimento por você, se essa pessoa tem sentimento por você e se ela vai demonstrar. Para quem escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum, Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, Pai Ogum, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. Salve meu Pai Ogum, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você que escolheu a opção número 1. Lembrando que a opção número 1 são para pessoas que são casadas, que estão no relacionamento ainda com esse ser humano. Tá bem explicadinho, né pessoal? Vamos lá. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Vai demonstrar? Pessoal do número 1 aqui. Bom, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, aqui eu falo para você que é um sim absoluto, tá? Embora essa pessoa não falhe, até porque vocês estão afastados, para a maioria das energias, essa pessoa tem vontade de reconstruir a família com você, tá? Tem vontade de voltar a morar com você para quem não tem família, mas essa pessoa deseja ainda ter essa estabilidade com você. Existe sentimentos sim. Essa pessoa quer ter uma chance de novo no amor com você. Eu vejo essa pessoa aqui querendo uma chance para ter um compromisso com você novamente. Para muitos aqui se trata de uma reconciliação. Essa pessoa vibra essa energia de ter uma reconciliação com você. É o que ela deseja, tá gente? O que eu posso falar para você é o seguinte. Essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela vibra a vontade de mudar a vida dela. E automaticamente, quando fala em mudar, essa pessoa pensa em você. Por quê? Ela entende que você é a pessoa que pode sim ajudar ela a mudar a vida. Por isso que essa pessoa acredita na possibilidade de vocês reescreverem a história de vocês. Ah, Igor, mas a gente está separado há tanto tempo. Exu, dependente de quanto tempo você esteja separado, tá? Essa pessoa aqui tem essa pretensão, sim. Vocês, sim, estão separados, mas haverá uma mudança nessa situação aí, tá? Aqui, o Pai Ogum fala que vem novidade, vem movimentação, vem uma grande mudança favorável a você. Essa pessoa realmente ainda tem sentimentos por você. Pode acreditar no que está sendo falado. Essa pessoa vai lutar por você. Ela vai querer estar com você. Por quê? A carta do sol fala o quê? Fala que essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa tem sentimentos por você. Quer estar com você. Quer ter alegrias ao seu lado. Quer ter notícias positivas em relação a você. Essa pessoa quer ter você. Ponto. Tem sentimentos por você. Veja aqui essa pessoa vibrando uma sorte muito grande de ter uma nova oportunidade com você, onde vocês possam ter uma solidez, uma relação mais sólida, entendeu? Eu vejo aqui chance de um relacionamento sério com essa pessoa que você pensou aí, tá bom? Chance de uma reconciliação. Existe um amor enraizado, existe uma vontade de estar junto. E o que eu posso falar pra você é que essa vontade de estar junto vai criar uma possibilidade de vocês se acertarem. Entenda o que está sendo falado. Aqui tem total possibilidade, sim, de vocês terem uma reconciliação com essa pessoa. Existem muitos sentimentos, existe toda uma história, toda uma vontade de estar junto. Se a pessoa te ama bastante, tá? Ela esconde isso, ela tem uma confusão mental muito forte, porque está longe de você e provavelmente ela esteja com alguém nesse momento. Mas os pensamentos dela são em você e os sentimentos dela também estão com você. É o que o Pai Ogum manda te dizer. Vamos ver qual é o recado do coração pra essa situação do número 1, tá? Canal Enigma do Oriente. Qual é a situação? Pra você do número 1 aqui. O Pai Ogum manda te falar traição de amigo ou de amor. Para muitos aqui, essa pessoa pode ter te traído, pode ter ficado com uma outra pessoa, por isso vocês não estão juntos. mas o que o Pai Ogum quer falar pra você é o seguinte, essa pessoa quer se desculpar, ela quer reconstruir a história de vocês. Por isso que eu falei, cada situação é uma situação. Mas o mais importante é que essa pessoa hoje sabe que errou, e isso é um ponto válido. Se você acha que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho do Pai Ogum Chossi. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo da promoção de 5 perguntas. Participe da promoção, vai lá também, da outra promoção, né? Vai no canal Goetia, uma vida de escolha, da minha amiga Keisa. Deixe um comentário lá, se inscreva no canal. As duas primeiras pessoas que ela me dê o nome vão ganhar a promoção. Tá bom? Simples assim. Opção 2, Pai Ogum Chossi. Se essa pessoa ainda tem, se essa pessoa tem sentimentos por você e se vai demonstrar esse sentimento que tem. Senão, não adianta nada. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento sério. Vamos lá, pessoal. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Salve, Pai Ogum Chossi. Então, pessoal, aqui no número 2, essa pessoa tem muito sentimento por você, tem muito tesão, tem muito desejo, tem muita vontade de estar junto. Essa pessoa sente muito a sua falta. só a você, só a você mesmo, para aturar essa pessoa. Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com muito amor ainda, tá, gente? Pensa na família que vocês tiveram, ela fica recordando, tá? Ela fica recordando tudo que vocês viveram. É uma pessoa que ela quer te reencontrar, tá, gente? Ela quer iniciar uma amizade para dessa amizade poder conseguir o êxito maior que ela quer, que é estar com você de alguma forma. Essa pessoa aqui está realmente pensando muito em você. Ela quer uma harmonia com você ainda, quer ter uma conversa com você e depois dessa conversa vejo que as coisas podem se melhorar. Os pensamentos dela estão em você, tem sentimentos, tem vontade de recomeçar, tem vontade de se dedicar a você de uma forma diferente. Sabe que poderia ter te dado mais e não deu, tá? Mas ela já tem essa consciência, ouve essa finalização, mas ela quer reconstruir essa história. Provavelmente ela vai tomar coragem e vai te mandar uma mensagem movida pelo amor, pelo desejo que ela ainda tem por você. Bem forte essa opção 2, hein? Pai Oxóssi veio falando tudo pra gente. Qual o recado do coração pra você que escolheu a opção número 2 de Pai Oxóssi? Canal Enigma do Oriente. Já compartilhou o vídeo? Já se inscreveu no canal? Olha, parece amor, mas é cilada. O que que o Pai Oxóssi fala aqui, gente? Aqui essa pessoa tem sentimentos, vai voltar demonstrando sentimentos, vai tentar se aproximar de você, mas Pai Oxóssi fala que pode ser uma cilada, tá, gente? Então, veja bem onde você está se metendo. Se já não deu certo uma vez, pode ser que não dê certo mais. A espiritualidade está falando pra você. Pensa e repensa o que você quer, tá bom? Veja se é amor mesmo, tenha certeza, porque às vezes você fica deixando de viver e o tempo passa rápido demais. Mas lembrando, é você que vai, só você sabe o que é melhor pra você. Eu só estou te orientando, tá bom? Viva Pai Oxóssi coloque seu nome pra corrente de oração que Pai Oxóssi ilumine você, traga pra você sabedoria, prosperidade e amor. Salve a espiritualidade. Lembrando a você, se não combinar com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. A opção três é do Senhor José Pilintra. Que o Senhor José Pilintra abençoe todos, possa trazer sabedoria, conhecimento, prosperidade. Seu Zé, abençoe todos. Lembrando que a opção três são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento, tá? Você está conhecendo alguém, você já ficou com alguém ou você já conhece se alguém há muito tempo, né? E quer saber se essa pessoa tem sentimentos por você e se vai revelar, né? Saravá, Senhor José Pilintra. Que o seu Zé abençoe a todos, hein, gente? Eu amo o seu Zé. Seu Zé, sensacional. Opa! Salve a espiritualidade. Canal Enigma do Oriente. Pensa na pessoa. Então, pessoal, quando perguntamos ao Senhor José Pilintra se essa pessoa ainda tem sentimento, se essa pessoa tem sentimento por você, o Senhor José trouxe essa resposta aqui pra gente. Bom, o seu Zé fala o seguinte, receptividade. Essa pessoa está muito receptiva a você. Ela nutre, sim, um sentimento por você, o mesmo que você tem por ela. Vocês se integram, tá, gente? Existe uma integração entre vocês aí que fazem vocês ficarem cada vez mais juntinhos. Essa pessoa te ama, ela quer ter você, eu vejo isso muito claro aqui, eu vejo que vocês têm uma intensidade muito forte. Eu vejo que vocês vão... Existe aqui muita química, muito tesão, muito desejo. Existe toda uma energia de vocês ficarem juntos. E é a espiritualidade que está trazendo essa pessoa pra sua vida. Por isso que parece que vocês se conhecem de outra vida. Parece que vocês têm toda uma sintonia. Essa pessoa veio pra trazer uma grande mudança na sua vida, trazer uma transformação, te mostrar que ainda vale a pena. te mostrar que os seus sonhos podem sim ser realizados, você pode sim viver o amor, você pode sim ter a família que você tanto quis. E a tendência é isso aqui, florescer, tá, gente? A tendência é que a situação de vocês vire um relacionamento. É o que o senhor José Pimenta está falando pra você hoje aqui. Se a pessoa tem sentimento por você, claro que vai falar, né? Só você aguardar, mas tem tudo pra vocês terem um relacionamento bom a ele. Qual o recado do coração que o senhor José traz pra você aqui? Ó, presta atenção. Cuidado, os agarros e a fertilidade estão em alta. Preste atenção, hein? Essa pessoa é pra sua vida, mas vai devagarzinho, se previna, que você tem chance de engravidar também, com muita facilidade. É o que o senhor José Pimenta manda te dizer. Se você não pode engravidar, se você acha que não é pra você, é alguém que você conhece que vai engravidar com a APDV, mas alguém muito colado a você, tá? Mas geralmente o senhor Zé não erra, tá? O senhor Zé, ele é muito preciso. Coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos que o senhor José Pimenta, que o senhor José Pimenta possa abençoar você e trazer pra você tudo que é seu por merecimento. Gente, vai lá no canal Goetia, uma vida de escolha da minha amiga Keisa, deixe o seu nome lá, se inscreva no canal, você vai falar, o Igor pediu pra vir aqui se inscrever, pediu pra você falar meu nome pra ele, que eu quero ganhar a promoção. As duas primeiras pessoas, eu vou mostrar no próximo vídeo aqui, que a Keisa me deu o nome, vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção também, aonde eu respondo as cinco perguntinhas, por um valor simbólico, o WhatsApp na tela do vídeo, não é, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Salve, Orixá Exu. Que Orixá Exu abençoe a todos. Salve, Orixá Exu. Canal Enigma do Oriente. Essa pessoa tem sentimentos por você? Vai demonstrar? Lembrando que a opção quatro são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento. Estão se conhecendo, já se conhece há um tempinho, e você quer saber se essa pessoa tem sentimentos por você. Nossa Senhora. Eita lelê. Salve, Orixá Exu. Bom, quando perguntamos ao Senhor Orixá Exu se essa pessoa tem sentimentos por você, simplesmente ele trouxe essa resposta maravilhosa. Qual é a resposta maravilhosa, Igor? Essa pessoa aqui, gente, vocês têm muita sorte de ter conhecido ela, assim como ela teve muita sorte de te conhecer. Essa pessoa aqui vai iniciar um relacionamento com você. Vocês estão ligados um ao outro. Uma grande celebração estava acontecendo entre você e essa pessoa. Prosperidade amorosa aqui. Início de relacionamento. Notícias. Essa pessoa pode ser o seu novo amor, sim. Eu vejo aqui uma total conexão entre vocês. O caminho certo. Você está no caminho certo. Essa pessoa tem muito sentimento por você e tem tudo pra virar um relacionamento. O notícia chegando, uma grande mudança na sua vida chegando, você encontrando o amor da sua vida, você conquistando essa pessoa de uma forma mais forte, a espiritualidade te ajudando. Parece que você pedia muita espiritualidade pra viver um grande amor ou pedia muito pra ficar com essa pessoa. E isso vai acontecer. Essa pessoa já pensa em assumir um relacionamento com você. Tem um sentimento por você. Pensa em você. Vai falar com você, sim. Notícias boas chegando. Os seus caminhos estão abertos para o amor. Gente, é maravilhoso falar isso. Que os seus caminhos estão abertos para o amor. Você é uma pessoa adorável. Você merece dar e receber amor. E o Orixá Ixu fala, você está com sorte. Fala pra você arriscar esse relacionamento que vai ser bom pra você. Fala aqui de uma união e possibilidade de gravidez também. Cuidado, tá? A espiritualidade falando pra você. Tudo que eu te prometi, eu estou te dando. Tudo vai clarear. As coisas vão melhorar na sua vida. Suas orações, as suas rezas, seus trabalhos foram aceitos. Estão trabalhando na mente dessa pessoa. Se a pessoa vem na sua vida pra ficar, aproveite agora, desde já, agradeça essa energia poderosa que é a do Orixá Ixu. Que o Orixá Ixu abençoe você, abençoe a sua família, todas as pessoas que você ama, tá bom? Coloque o seu nome aqui pra corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você ama. Participe, gente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Qual é o recado do coraçãozinho para essa situação de vocês aí? Você gostou dessa opção 4, né? Eita, Lelê. Bom, eu escolhi a 3. Estou feliz também. Canal Enigma do Oriente. Recado do seu, do Orixá Ixu pra você. A felicidade é momento vivido, gente. A felicidade é momentos vividos. O que que o Orixá Ixu fala pra você? Viva o momento. Pare de fazer planos. As pessoas erram por fazer muitos planos. Viva o momento. Valoriza quem te valoriza. Entendeu? Ajuda quem te ajuda. E bola pra frente. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Que toda a espiritualidade que está nessa mesa possa abrir seus caminhos. Abençoar você. Abençoar sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Emigma do Oriente. Abençoar sua vida. 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 Obrigado.